Olá, tudo bem? Mateus capítulo 28, verso 20 nos diz Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Este é o verso principal da lição que nós vamos conversar agora. Então, para você que já estudou, mas quer aprimorar o conteúdo da lição, ou para você que ainda não conseguiu nem pegar na lição da Escola Sabatina, mas quer participar da classe amanhã, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem, estude comigo. O tema específico dessa semana foi Filhos da Promessa. Lido com atenção o verso dessa semana, ele é profundo e importante. Pense comigo, meu amigo, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, prometeu estar conosco todos os dias, não apenas nos dias bons ou ruins, mas todos os dias. Então, se apegue a essa promessa, meu querido amigo, minha querida amiga, não importa se com chuva ou sol, ele está conosco, está agora, aí com você, aqui comigo. Na parte de domingo, cita que em Gênesis 15, dos versos 1 a 3, Deus se apresenta a Abraão como sendo o seu escudo. Esta é a primeira vez que Deus se apresenta dessa forma, como sendo o escudo. E mesmo que autores posteriores o façam, aqui é a única vez que Deus se apresenta assim. O porquê ainda é um mistério, mas pode ser por conta do ocorrido no capítulo 14, onde Abraão, juntamente com 300 homens, resgata Ló e os demais levados por Quedorlaomer na batalha contra Sodoma. Deus pode estar se referindo que ele foi quem protegeu Abraão e os seus. Deus pode estar também dizendo a Abraão que o protegerá dos inimigos, que poderão se levantar, que poderão surgir. Mas o que temos certeza é que Deus é escudo. Meu amigo, minha amiga, guarde isso em seu coração. Muitos inimigos podem se levantar contra você e contra mim hoje, mas tenha fé e confiança em Deus, pois Ele é nosso escudo, escudo e fortaleza. Ele é nosso protetor. Você nunca está sozinho. Já na segunda-feira, o autor da lição nos lembra a promessa de Deus a Abraão de que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Meu querido, minha querida, lhe pergunto como que a família de Abraão poderia abençoar todas as famílias da terra. Aqui a promessa se cumpre pela principal que vem, que aconteceria, que é a encarnação na descendência de Abraão. A referência é a Jesus Cristo. Sim, Ele é a bênção a todas as famílias da terra. Foi Ele quem pôde pagar com o seu sangue o preço do pecado. Ele é nosso resgatador. Jesus Cristo é a bênção prometida ao mundo. Apenas por meio de Jesus é que podemos, assim como Abraão, esperar pela cidade que o fundamento é Deus, na qual viveremos pela eternidade sem fim. Terça-feira abre um pouco mais a reflexão sobre como Jesus é a bênção para todas as famílias da terra. Veja, os males que a humanidade sofre por conta do pecado, sabe, todos esses males aí, quantas mortes, quanta injustiça. Nossa vida aqui é de lutas e dor e temos poucos momentos de felicidade e paz. Estaríamos muito pior se não fosse a vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo para o seu ministério no Santuário Celestial. Por meio de suas obras é que podemos ter paz com Deus e socorro no mundo. É a vida de Cristo que nos faz e nos traz esperança e bênção. E por meio de sua vinda que poderemos desfrutar da promessa da vida eterna com Ele. Você também deseja isso? Deseja que Jesus volte para nos buscar, volte para lhe buscar? Eu desejo. E você escreve aqui nos comentários. Na quarta-feira, ao analisar mais a fundo a promessa de Deus a Abraão, podemos perceber que Ele não viu o seu cumprimento total, pois viu apenas Isaac. Recebeu o filho, mas não viu se tornar uma grande nação. Nem Jacó viu. Mas foi no Egito que Deus cumpriu sua promessa, fazendo da descendência de Abraão uma grande nação. Perceba, amigo ou amiga, que Deus poderia ter usado qualquer outra nação, mas Ele formou um povo para mostrar ao mundo como Ele, o Criador, cuida dos céus. Deus chamou Israel para ser um exemplo ao mundo de como se deve viver um povo onde o seu Deus vive em meio a eles. Hoje, Deus tem o mesmo desejo. Ele quer que você e eu vivamos intimamente ligado a Ele, para que os demais vejam seu cuidado, sua presença em nosso meio. Deus lhe chamou para ser um exemplo para o mundo de como se deve viver em comunhão com o Deus que lhe resgatou, que lhe salvou. Não devemos viver uma vida de mentira, para convencer que é bom ser cristão e ser fiel a Deus. Mas devemos viver uma vida íntegra, verdadeira, pois Deus se manifesta aos de fora, em nossos acertos e também em nossos tropeços. Não se preocupe em parecer perfeito aos olhos dos homens, mas o faça aos olhos de Deus e deixe que Ele faça o resto. Na quinta-feira, Deus promete a Abraão que faria grande o seu nome. Mas o que seria isso? Você pode me perguntar. Bem, Abraão é conhecido como pai da fé. E por quê? Não apenas por ter deixado tudo para trás, mas pelo que ocorre entre ele e Isaac em um monte na região de Moriá. Abraão precisou agir conforme o que Deus lhe pediu e assim fazendo, demonstrou sua fé em Deus. Meu amigo e minha amiga, hoje, Deus quer fazer grande o seu nome também, o meu nome também. E o quer com grandezas que talvez o mundo não as conheça. Deus o quer, Deus quer dar o privilégio de ser reconhecido pelo seu caráter, piedade, altruísmo, fé, honestidade, sacrifícios. Pontos estes que nem sempre atraem a atenção das pessoas por meio do reconhecimento. Mas nos lembremos de que Deus quer se manifestar por meio de nós, através de nós e nós nos manifestarmos por meio dele. Para Abraão ser o pai da fé, precisou sacrificar o que ele tinha de mais precioso, o seu filho. Deus interviu nesse sacrifício e Abraão pôde continuar com Isaac. Mas, amados e amada no Senhor, não sei se Deus vai interferir em seu sacrifício de fé, no abandono do que lhe pediu para fazer. Precisamos hoje oferecer o que Deus pede no altar da fé e deixemos o futuro nas mãos de Deus. Termino te lembrando do verso principal. Ele está conosco todos os dias. Confiemos nesta promessa. E o meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite, nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Feche seus olhos. Grande Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a confiar mais na Tua Palavra do que na nossa consciência. Ajuda-nos a confiar que o Senhor está conosco mesmo quando parece que o mundo está ruindo ao nosso redor. Que possamos continuar com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ajuda-nos, Pai, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Nosso próximo encontro é semana que vem. Te vejo lá.